Fundo Municipal de Segurança Pública e debates sobre derrubada de árvores na Mata Esmeralda, na Zona Oeste, recebem parecer favorável da Comissão de Administração Pública. Entre os projetos avaliados pela Comissão de Administração Pública na reunião desta semana, recebeu parecer favorável o PL do ex-vereador Reis do PT, com coautoria do vereador João Ananias, também do PT, que criou o Fundo Municipal de Segurança Pública, destinado à realização de programas de interesse da administração pública da capital. De acordo com o texto da proposta, o fundo custeará apenas ações que tenham por objetivo o desenvolvimento e constante aperfeiçoamento de políticas públicas de segurança preventivas e repressivas que visem a redução geral da violência na cidade de São Paulo. Foram aprovados também pela Comissão dois requerimentos. O primeiro convida representantes da subprefeitura do Butantã, da Secretaria Municipal do Verde Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, para a realização de uma audiência pública para debater as denúncias recebidas pelo Movimento Amigos da Mata Esmeralda, área verde localizada na Zona Oeste da capital, sobre a eminência da derrubada de árvores sem autorização. Já o segundo requerimento, também sobre o mesmo tema, cobra esclarecimentos referentes a irregularidades do loteamento da área da Mata Esmeralda, questionando se há autorização para a remoção das árvores no local e se serão feitas canalizações ou represamento das minas ou nascentes de água existente no local do loteamento. Que está havendo muita derrubada de árvores e sérios problemas na região, foi aprovada uma audiência pública para a municipalidade e os moradores do entorno discutirem o assunto. Essa audiência será na região e eu espero que tenha um bom êxito a respeito do assunto.